O caso Flor de Lis, novidades no caso Flor de Lis com exclusividade, você só vê no SBT Rio. Motorista de aplicativo revela à polícia que levou os filhos da deputada, o Lucas e o Flávio, que já estão presos a uma favela para comprar a arma usada na morte do pastor Anderson do Carmo. Ele contou detalhes sobre a negociação e disse que deixou um dos acusados na casa da parlamentar momentos antes do crime. Veja. O depoimento de Daniel Pereira Soter, que o SBT Rio teve acesso com exclusividade, vai na contramão da tese que a arma encontrada no quarto de Flávio dos Santos tinha sido plantada, como chegaram a dizer os advogados de defesa. O motorista de táxi por aplicativo foi à delegacia de homicídios e deu uma declaração que traz detalhes da premeditação do crime. Daniel começa dizendo que conheceu o filho adotivo da vítima, Lucas dos Santos, na comunidade da Cocada. Entre os dias 12 e 13 de junho, três dias antes do crime, Lucas perguntou pessoalmente a ele se teria uma arma para vender ou se conhecia alguém. Lucas disse que a arma seria para um amigo dele, Playboy, que queria ostentar. O motorista então fez contato com um homem que atende pelo apelido de Playboy da Nova Holanda e perguntou se ele teria uma caneta para vender. O fornecedor brincou, Pô, Playboy nervoso esse aí, né? Em seguida, o fornecedor mandou para o motorista fotos e vídeos da pistola. Daniel, durante o depoimento aos investigadores da DH, reconheceu a pistola calibre 9mm, apresentada a ele e apreendida pela polícia como sendo a arma da foto. Daniel seguiu o depoimento dizendo que o fornecedor pediu R$ 8.500, mais R$ 550 pelas munições. Daniel repassou os valores para Lucas e ele disse, já é. Em seguida, Daniel recebeu de Lucas, através do WhatsApp, o número de um telefone que seria da pessoa interessada em pagar pela arma. Segundo Daniel, no número de telefone estava a foto de Flávio dos Santos Rodrigues, também filho da vítima, com a deputada federal e pastora Flor de Lis. Daniel fez contato e Flávio pediu as fotos da arma. Na sequência, Flávio perguntou a Daniel se ele poderia ir com ele até a comunidade Nova Holanda, na zona norte do Rio, para comprar a arma. Daniel cobrou R$ 100 para guiá-lo. No dia 14, numa sexta-feira, antivéspera do crime, Daniel encontrou Flávio e Lucas na rua Caetano Monteiro. Os dois estavam neste carro, que aparece nessas imagens, dirigido por Flávio na madrugada do crime. Mostrando um pacote de dinheiro a Daniel, Flávio disse a Daniel, de acordo com o depoimento, que estava comprando essa arma porque não poderia usar a dele. Daniel atestou aos investigadores que viu Flávio e Lucas comprando a arma do crime. Mas a história não parou por aí. Pouco antes de acontecer o crime, já na madrugada de domingo, por volta das 2h20, Daniel disse ter encontrado Lucas na favela da Cocada. Lucas pede a ele, então, uma corrida para casa. Daniel aceita e leva Lucas, que pouco antes de entrar no carro, segura uma mochila, disse ter pego um pó de 10, que é uma dose de cocaína. Ao chegarem, o motorista de aplicativo se surpreende ao ver que era a casa de flor de lis. O que Daniel não sabia era que, nesse instante, faltava pouco menos de uma hora para acontecer o crime. O motorista disse não saber que Lucas era filho da pastora e deputada federal. Na tarde de domingo, já com o pastor morto, Daniel diz que, ao acordar, viu uma mensagem de um número desconhecido no seu telefone. Essa mensagem perguntava por Lucas, que ele, Daniel, deveria ir à comunidade da Cocada e falar com o traficante. Daniel foi. E, ao chegar, foi obrigado a dar explicações do paradeiro da mochila que estava com Lucas. Daniel, muito preocupado, disse aos bandidos que Lucas deixou a mochila na casa da sua mãe, Flor de Lis. Um criminoso avisou, então, que na mochila tinha muita, abre aspas, responsa lá. Foi, então, que Daniel, nervoso, pegou o número de Flávio e ligou para ele. Na foto de Flávio, ali no telefone, já viu uma outra, a de luto. Flávio atendeu o telefone e disse que o irmão tinha sido preso. O que havia na mochila, deixada na casa de Flor de Lis, por Lucas, poucas horas antes do crime, de interesse dos traficantes, ainda é um mistério. Objeto de tanto interesse que gerou medo nos filhos de Flor de Lis. Daniel conta que, cinco minutos após falar com Flávio, uma mulher telefonou para ele. Do outro lado da linha, a mulher disse que tinha uma encomenda de Lucas para entregar, mas que tinha medo de entrar na favela da Cocada e que não poderia levar logo porque estava no velório de um parente. Daniel revela, então, que marcou o encontro às 23 horas de domingo, ainda na data do crime, com a mulher no local próximo à favela. A portadora da encomenda chegou sozinha, num carro. Daniel estava com um traficante, que recebeu das mãos dessa mulher a mesma mochila que Lucas tinha deixado no local do crime. Daniel afirmou que o traficante conferiu que estava dentro da mochila e agradeceu. Ao colocarem fotos na frente de Daniel, o motorista disse, nesse depoimento que o SBT Rio teve acesso, que reconheceu a mulher como sendo Simone dos Santos Rodrigues ou Lohane dos Santos Oliveira. Mas, por serem muito parecidas, não consegue afirmar qual delas devolveu a misteriosa mochila. Enquanto isso, a deputada federal Flor de Lis contra-ataca e direciona sua munição para o filho adotivo Wagner Andrade Pimenta, o Misael, que acusou a mãe de ser a mentora intelectual do crime. Misael é vereador de São Gonçalo e Flor de Lis diz que ele era o tesoureiro das igrejas e da residência da família dela. Em nota, a deputada fala acusando o filho de criar um cipoal de mentiras sobre ela e de usar alguns filhos para envolvê-la no crime. Flor de Lis chama o filho de ambicioso porque ele tinha a intenção de atropelar o projeto político da família. A deputada diz ainda que o filho queria se candidatar a deputado federal e o pastor Anderson do Carmo não deixou, como também já tinha avisado a ele, que Flor de Lis seria candidato à prefeitura de São Gonçalo e não ele, Misael. Na mesma nota, Flor de Lis diz que Misael tem crueldade e ingratidão. Sintomas de que a responsabilidade, a trama pelo assassinato, sofre um bombardeio de acusações no seio de uma família dividida, onde um deixa sugestionado que foi o outro que tinha interesse na morte do pastor, que pode envolver não só dinheiro, mas poder, política e casos extraconjugais.